Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram e convidar mais gente para fazer parte do nosso canal. Hoje, pessoal, nós iremos fazer o extrato de ninho. E quais são os materiais que vocês vão precisar, gente? Vocês vão precisar de mais ou menos 6 galhos da planta ninho com a semente, né? O fruto, que dentro do fruto tem a semente. Então, vocês vão precisar também de um liquidificador velho, tá gente? Não pode ser novo. Você vai macerar assim, ó. Ou pode colocar inteiro também que dá certo. Aí agora nós vamos triturar com 1 litro d'água. Lembrando, gente, que depois daqui, depois de triturado, vai deixar repousar por 24 horas. Só depois é que eu posso aplicar o extrato de ninho. Lembrando, gente, que minha planta foi atacada por lava-aminadora. Então, eu tô tentando controlar a lava-aminadora. Então, eu tô fazendo a aplicação a cada 15 dias. Já fiz duas e vou pra terceira aplicação. Que eu mostro no final do vídeo pra vocês. Então, assista o vídeo até o final, pra vocês entenderem. Não pulem o vídeo. Agora aqui, vou colocar no balde, né? E mostrar o resultado pra vocês no dia seguinte. Aqui já estamos no dia seguinte. Já fiz a peneiração. Resíduo eu vou colocar na composteira. Pra afastar, né? Alguns animais e insetos indesejados na compostagem. Aqui já tá peneirado. E agora eu vou colocar num borrifador. Mas também vocês podem utilizar no pulverizador costal, tá, gente? Aí aqui, lembrando que o horário de aplicação é por volta das 16 horas da tarde, tá, gente? Horário mais frio aqui pra nossa região. Não pode aplicar quando estiver ventando. Quando suas plantas estiverem com flores e frutos. Não pode, tá, gente? Porque vocês vão aplicar na folhagem. Pessoal, a presença de lava minadora, ó. Essa daqui. Tem mais aqui, ó. Então, eu já sei que minha planta tem lava minadora, ó. Então, o que é que eu devo fazer? Retirar essas folhas aqui. E depois aplicar um inseticida, né? Que é o extrato de ninho, tá? Que é pra controlar a lava minadora. Aqui tem pouco. Mas tinha bastante. Então, como eu tô aplicando a cada 15 dias, eu tô retornando aqui pra fazer a aplicação. Ok, gente? Eu já retirei as folhas que foram atacadas, né? E agora eu vou aplicar inseticida. Extrato de ninho. Aí você vem, ó. Você faz assim, ó. Só aplica nas folhas. Só pra repelir, tá? Ou matar mesmo a lava minadora. Que esse extrato aqui, né? Muito forte, né? Como eu disse pra você. Ele mata mesmo o inseto. Aí daqui a 15 dias de novo. Aí vocês vêm na planta de vocês. Vê se tem. Se ainda tem, né? A lava minadora. Se não tiver. Se não precisar aplicar, tá, gente? Se a gente vai ficar fazendo monitoramento a cada 15 dias. Espero o pessoal ter ajudado vocês com este vídeo. Quem não é inscrito no nosso canal. Inscreva. Compartilhe. Chame seus amigos e familiares a fazerem parte do nosso canal. Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo. Ok, pessoal? A lava minadora. A mosca, né? Ela tá aqui, ó. Olha aqui visitando. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a folha aqui. Essa parte aqui, ó. Ela já tá visitando. Olha o jeito que faz. Olha o dano. Olha o dano que ela causa, gente. Na folha. Que eu já divulguei no canal, gente. A lava minadora, né? Vocês assistem aí. Pra ter mais informação. Obrigada. E até o próximo.